Todo mundo dançando, olha a batidazinha do peteleco O novo caminho do Brasil Dança, rebola, peste, e é Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode um ou outro ou não voltar Eu quero estar de um prate comendo minha sala Porque é primavera, te amo, é primavera Te amo, meu amor Droga essa rosa, droga essa rosa Um novo grupo no Brasil O mais gostoso Forró de pé, teleco Quando o inverno chega Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera, te amo, é primavera Te amo, meu amor Trago a flor Trago essa rosa Trago essa rosa Meu amor Dança, balance, dança, dança, dança Sucesso novo do pé, teleco Melô de cabaré Essa daqui é boa Larguei da raparigade Não tô bebendo, eu tô descendo Larguei dessa vadiagem Não tô bebendo, acabou o dinheiro Eu tava descontrolado Tava doce igual o mel Gastando mais de mil por mês como hotel Eu tava descontrolado Tava doce igual o mel Gastando mais de mil por mês como hotel Eu tô falindo Eu tô falindo Cabaré ferrou comigo Eu tô falindo Cabaré ferrou comigo Gastando mais de mil por mês como hotel Gastei tudo que eu tinha Tudo na casa das primas Metaleca é um perigo Gastando mais de mil por mês como hotel Gastei tudo que eu tinha Tudo na casa das primas Essas primas é um perigo Forró do pé, teleco Um novo clube do Brasil De Caxias Maranhão Larguei dessa vadiagem Não tô bebendo, eu tô descendo Larguei dessa malandragem Não tô bebendo, acabou o dinheiro Eu tava descontrolado Tava doce igual o mel Gastando mais de mil por mês como hotel Eu tava descontrolado Tava doce igual o mel Gastando mais de mil por mês como hotel Eu tô falindo Cabaré ferrou comigo Eu tô falindo Cabaré ferrou comigo Gastando mais de mil por mês como hotel Gastei tudo que eu tinha Tudo na casa das primas Essas primas é um perigo Melô de cabaré Sucesso do peteleco A batida mais nova do forró Se liga no groove Eita A batida mais gostosa aí Forró do peteleco O groove do Brasil Bacelar Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Venha dó Venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar Me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão Eu te ensolarar Ficar com você é como sonhar Acordar de tudo ver E não ter Um dia se passa Mais apaixonado estou Ó lua que vem Traga ela por favor Minha joia rara Meu pedacinho do céu Ficar com você é como sonhar Acordar de tudo ver E não ter O meu amor Virou brincando pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o mel Depois vim de mansinho Querem te agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito De querer me amar O meu amor Virou brincando pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o mel Mas é bom Depois vim de mansinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito De querer me amar Põe na minha boca o mel 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 É a batida mais gostosa Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Tenha dor Venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar Me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Fica com você É como sonhar Acorda tudo bem E não ser O meu amor O meu amor Virou o brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o mel Depois vim de mansinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito De querer me amar O meu amor O meu amor O meu amor Põe na minha boca o mel Põe na minha boca o mel Bota logo é o fel Depois vim de mansinho Depois vim de mansinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito De querer me amar O meu amor O meu amor Virou o brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o mel Depois vim de mansinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito De querer me amar Roda o peteleco Essa é a batida mais gostosa do Brasil É de Caxias Maranhão Se liga no grupo Me toma Dance, 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 dance A pegada mais gostosa do Brasil E o forró do peteleco Assim Todo mundo dançando na batida do peteleco Quando ela chega a balança Estremece meu coração Doce o corpo bem coladinho No meio da multidão Quando ela chega a balança Estremece meu coração Doce o corpo bem coladinho No meio da multidão Pobre do peteleco Quero ser seu eterno amante, enlouquece-me de prazer Vou ser corpo bem veladinho, quero dançar com você Quero ser seu eterno amante, enlouquece-me de prazer Vou ser corpo bem coladinho, quero dançar com você Quando ela chega, balança, estumece meu coração Vou ser corpo bem coladinho, no meio da multidão Quando ela chega, balança, estumece meu coração Vou ser corpo bem coladinho, no meio da multidão Apaga, tem gente com as espiãs, ó salmelada É a partida mais gostosa, sucesso novo do Feteleco O novo clube do Brasil, carretinho ostentação E a galera da morada nova! Todo dia quando chega de casa, a vizinha logo me chama Vizinho, quero ver o Johnny, lá em cima da minha cama Todo dia quando chega de casa, a vizinha logo me chama Vizinho, quero ver o Johnny, lá em cima da minha cama O Johnny é meu gatinho, de estimação Minha vizinha gosta tanto dele, que vive passando a mão O Johnny é meu gatinho, de estimação Minha vizinha gosta tanto dele, que vive passando a mão Olha o Johnny, pega Johnny, beijo Johnny, minha vizinha Olha o Johnny, pega Johnny, beijo Johnny, minha vizinha Olha o Johnny, pega Johnny, que coisinha gostosinha Olha o Johnny, ah, pega o Johnny, ah, beija o Johnny Minha vizinha, ah, uh, uh, olha o Johnny O novo club do Brasil Forró do Pé-Telé, a partida é diferente Pantinha quando chega casa, a vizinha logo me chama Vizinho quero ver o Johnny, lá em cima da minha cama Todo dia quando chega casa, a vizinha logo me chama Vizinho quero ver o Johnny, lá em cima da minha cama O Johnny é meu gatinho, de estimação Minha vizinha gosta tanto dele, que vive passando a mão O Johnny, meu gatinho, de estimação Minha vizinha gosta tanto dele, que vive passando a mão O Johnny é meu gatinho, de estimação Minha vizinha gosta tanto dele, que vive passando a mão E eu digo, olha o Johnny, ah, ah, pega o Johnny Beijo o Johnny, ah, ah, pega o Johnny, ah, pega o Johnny, ui Pega, pega o Johnny, ai, ó o Johnny, um, ó o Johnny, ai, ó o Johnny, ai, ui, um, ah Uh, woo-hoo-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Essa daqui é do Peteleco O novo drum do Brasil Carambolo, bota aquela gostosinha, vai Borra do Peteleco O novo clube do Brasil E a Marcela Zana dançando Dança, 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 dança Um dia amor você vai notar Existe alguma coisa no meu Te amo, te quero Não me leve a mal Um dia o sol há de brilhar Sei que tudo que eu queria era não ter explicação Nem ficar te implorando, por favor Não há nada de mistério, é tão claro Tão claro o amor Com a chuva que vem de molhar Tirar as tuas dúvidas do ar Espero, sincero, não me leve a mal Um dia o sol há de brilhar Sei que tudo que eu queria era não ter explicação Nem ficar te implorando, por favor Não há nada de mistério, é tão claro Tão claro o amor É melhor tirar as tuas dúvidas Agora ou jamais Agora ou jamais É melhor tirar as tuas dúvidas Agora ou jamais Agora ou jamais E a galera curtindo o forró do Beteléca Na carretinha ostentação Se bereba Um dia o amor você vai notar Existe alguma coisa no ar Te espero, sincero Não me leve a mal Não deixe isso tudo acabar Sei que tudo que eu queria era não ter explicação Deus tá te implorando, por favor Não há nada de mistério, é tão claro Tão claro o amor Com a chuva que vem de molhar Tirar as tuas dúvidas do ar Espero, sincero, não me leve a mal Não deixe isso tudo acabar Sei que tudo que eu queria era não ter explicação Deus tá te implorando, por favor Não há nada de mistério, é tão claro Tão claro o amor É melhor tirar as tuas dúvidas Agora ou jamais Agora ou jamais É melhor tirar as tuas dúvidas Agora ou jamais Agora ou jamais É melhor tirar as tuas dúvidas Agora ou jamais Agora ou jamais É melhor tirar as tuas dúvidas Agora ou jamais Agora ou jamais Agora ou jamais Tira, tira Vó do Pé Teleca O Groove do Brasil É o mais gostinho É o mais gostinho Oi, lourinho do forró A peca da mais gostosa É o mais gostoso Ele dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Há algum tempo atrás, pensei em te dizer Eu nunca estaria nas suas armadilhas de amor Naquele amor, a sua maneira Perdido o meu tempo, a noite inteira Naquele amor, a sua maneira Perdido o meu tempo, a noite inteira Vagada do Japa, Marieta, despiroca Todo mundo junto e misturar Curtindo a batidazinha do Pé-Teleco Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Há algum tempo atrás, pensei em te dizer Eu nunca estaria nas suas armadilhas de amor Naquele amor, a sua maneira Perdido o meu tempo, a noite inteira Perdido o meu tempo, a noite inteira Naquele amor, eu acho que tu tá ficando E eu nunca estaria nas suas armadilhas de amor Perdido o meu tempo, a noite inteira Você é a vozzão do Pé-Teleco A mais nova batida do Brasil Eita cruz gostoso O novo clube do Brasil Convidei a novinha pra nós tomar uma Peguei a minha moto, partiu a força cunha Mas a novinha disse que não bebia não Tentando enganar o pobre do legão Convidei a novinha pra nós tomar uma Peguei a minha moto, partiu a força cunha Mas a novinha disse que não bebia não Tentando enganar o pobre do legão Te faz de doida que o pote acha Te faz de doida que o pote acha Passa a noite no forró, enchei na cara de cachaça Te faz de doida que o pote acha Te faz de doida que o pote acha Te faz de doida que o pote acha Passa a noite no forró, enchei na cara de cachaça Senta, senta e vem Senta, senta, senta e vem Sobe logo nessa moto que hoje tem Senta, senta, senta e vem Sobe logo nessa moto que hoje tem Senta que hoje tem Confidei a novinha pra nós tomar uma Peguei a minha moto, partiu a fissa cunha Mas a novinha disse que não bebia não Tentando enganar o pobre do legão Confidei a novinha pra nós tomar uma Peguei a minha moto, partiu a fissa cunha Mas a novinha disse que não bebia não Tentando enganar o pobre do legão Te faz de doida que o pobre acha Te faz de doida que o pobre acha Te faz de doida que o pobre acha Enchendo a cara de cachaça Te faz de doida que o pobre acha Te faz de doida que o pobre acha Te faz de doida que o pobre acha Passa a noite no forró, enchendo a cara de cachaça Senta, senta, senta e vem Senta, senta, senta e vem Senta, senta, senta e vem Sobe logo nessa moto que hoje tem Senta, senta, senta e vem Senta, senta, senta e vem Senta, senta, senta e vem Sobe logo nessa moto que hoje tem Cê, 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 sobe, 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 desce, eita, mas é bom Uuuu, didididididididi, doi, doi Ah, foda o Peteleco, oi O novo clube do Brasil Olha o foda o Peteleco, oi O novo clube do Brasil A batida mais gostosa do forró Todo mundo na dancinha da rabiola Mexe, 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 mexe Essa menina é um problema, é cheia de esquema, é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas, vende pra mãe e pai Bota outra roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar o probleminha, vai, hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai, hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar o probleminha, vai, hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai, a rebola em frente o paredão Mexe a rabiola, mexe a rabiola, mexe a rabiola E a bola gostosa até o chão, mexe a rabiola Essa menina é um problema, é cheia de esquema, é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas, vende pra mãe e pai Bota outra roupa por baixo, pequenininha, parece uma linha e sai Hoje vai perder o problema, vai, hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai, hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar o probleminha, vai, hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai, vai, a rebola em frente o paredão Mexe a rabiola, mexe, 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 mexe a rabiola Mexe, 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 mexe a rabiola A batida mais gostosa do Brasil Pra que falar, se não quer me ouvir, fugir agora não resolve nada Mas só vou chorar, se quiser partir, às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Quero te lembrar, quando a gente já tava nas estrelas Nas horas lindas que nós já pensamos A gente só queria amar e amar, eu já tenho certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar, o tempo abre, abre a janela e veja o seu sol Eu sou seu e mar, seu e fim, e o meu amor é imensidão Quando a chuva passar, o tempo abre, abre a janela e veja o seu sol Eu sou seu e mar, seu e fim, e o meu amor é imensidão Bota o pé, seu e mar, seu e mar, seu e mar, seu e mar, seu e mar Essa é a batida mais gostosa do Brasil Da que falar, se não quer me ouvir, fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar, se quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Quero te lembrar, quando a gente já tava nas estrelas Nas horas lindas que passamos de um mar, era bom A gente só queria amar e amar, eu já tenho certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar, o tempo abre, abre a janela e veja o seu sol Eu sou seu e mar, seu e fim, e o meu amor é imensidão Quando a chuva passar, o tempo abre, abre a janela e veja o seu sol Eu sou seu e mar, até o deserto Essa é a batida mais nova do Brasil Forró do Pé-de-lécoo Forró do Pé-de-lécoo Forró do Pé-de-lécoo Hoje eu tô rico, eu curti com o rico, hoje eu tô rico, tô na parada, hoje eu tô rico, eu curti com o rico, hoje eu tô rico, rico, rico. Esse é o mais novo swing do Brasil, a pegada diferente, o rodo peteleco. Tô solteiro, eu sou o cara, sou o pegador, aqui não pá, no meu carro, e não fumar, em Red Bull, tem, tem, hoje pá, e a Barcelona dizem besteira. Hoje eu tô rico, eu curti com o rico, hoje eu tô rico, eu curti com o rico, hoje eu tô rico, eu curti com o rico, hoje eu tô rico, rico, rico. Olha a turma dançando aí Com o mais novo swing do Brasil Forró do peteleco O novo grub do Brasil Forró do peteleco E carretinho ostentação Ostentação Eu perguntei se ela tinha um cerveja Ela disse que não tinha Perguntei se ela tinha um tequila Ela disse que não tinha Mas Red Bull, Red Bull Você tinha o 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 Red Bull É a batida mais gostosa do Brasil Forró do peteleco Forró do peteleco E o Batatoca Batatoca Lucinha Lucinha Assim Eu perguntei se ela tinha um cerveja Ela disse que não tinha Perguntei se ela tinha um tequila Ela disse que não tinha Perguntei se ela tinha um cerveja Red Bull, cê tinha o Red Bull, cê tinha o Red Bull, cê tinha, você vai ficar amigo Rapaz o abóbora, acompanhado hoje, nunca levou o chile Eu perguntei se ela tinha cerveja, ela disse que não tinha Perguntei se ela tinha tequila, ela disse que não tinha Perguntei se ela tinha cerveja, ela disse que não tinha Perguntei se ela tinha tequila, ela disse que não tinha Mas é de Red Bull, cê tinha o Red Bull, cê tinha o Red Bull, cê tinha, você vai ficar na minha Red Bull, cê tinha o Red Bull, cê tinha o Red Bull, cê tinha, você vai ficar na minha Fui convidado pra uma festa, na casa da Camilinha Eu fui na minha 200 e ela ficou na minha Fui convidado pra uma festa, na casa da Camilinha Eu fui na minha 200 e ela ficou na minha Mas Red Bull, cê tinha o Red Bull, cê tinha o Red Bull, cê tinha, você vai ficar na minha Carambolo, bota E não ia pra descer até o chão agora, ó, assim Uh 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 US Red Bull, Red, Red Bull Odgradabul Fica na minha Red, Red, Red Bull Odairs Odriad, Od Tisch Ela só tinha Red Bull e não tinha outra Borra do Betaleco, o clube mais gostoso do Brasil Wait for my life, mominesta Mas é de Red Bull, Cetinho Red Bull, Cetinho Red Bull Cetinha você vai ficar a mim, oh Red Bull Cetinho Red Bull, Cetinho Red Bull Cetinha você vai ficar a mim, oh Red Bull Wait for my life, é o nome do Malerai, ela é com inglês Palavras vão me negar, palavras vão me negar, então Cibaracarambu, Cibaracarambu Essa é a mais nova pegada do Brasil Se apaixonei Borra do Betaleco Novo Groove do Brasil Quando te encontrei Te juro não pensei Queria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei embora Mas meu coração Está preso a você Não sei dizer Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar desse amor O que eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Não sei dizer Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar desse amor O que eu quero é mais Viver em paz Ser feliz Seja como for Novo Groove do Brasil Rodo o Betaleco Rodo o Betaleco Novo Groove do Brasil Novo Groove do Brasil Quando te encontrei Juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei embora Mas meu coração Está preso a você Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar desse amor O que eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar desse amor O que eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Rodo o Betaleco Se apaixona O novo Groove do Brasil Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.